Já sabe, né? A humilhação não quer demais, né? O bêbado, né, ele entra no ônibus e senta ao lado de um padre. O padre olha pra ele com aquele olhar de piedade e diz Meu filho, você não vê que esse caminho vai pro inferno? O bêbado grita Ai, eu não tô olhando também que é o ônibus errado! Hoje na Luz e Chira abriu o multiverso na Copa Cerrose Com participação do Cossielo Sócia! Qual o canal, gente? Qual o canal que eu tô falando? Que eu não lembro nem a última vez que a gente gravou aqui Do canal canalha! Sete, perdoa, eu vou vacilo Play! Mas a gente teve alguns problemas com o YouTube E aí, a gente tava, enfim, difícil explicar Senhoras e senhores, no oferecimento de Blaze S Ligam aí na tela a conta que eu ganhei Apostando no Blaze, você também pode ganhar uma grana extra Está no primeiro link da descrição Grana extra? Meu Deus, se a grana é isso, seria grana de um ano O Câmera se perdeu Quem tá assisto? O Câmera se perdeu O Câmera se perdeu Sim, é um ano especial de Natal e de Ano Novo Copa Cerrose, time Natal contra time Ano Novo F***-se! F***-se! Team Natal, vestido em Ano Novo Beleza! Com esse time not! Se você é uma tal c*** Cada jogador que vier se apresentar, tem que dar a dose de entrada Justo. Justo não, velho. Você vê soja do Ronaldinho, soja do Neymar. E olha o que temos aqui, olha. Monstro! Tomou! Tomou! Soja do Cossiel! Parece, parece. Ser famoso é isso, Cossiel. Abriu o multiverso. Chupa a Marvel. Tens a minha hora. Parece muito. Diretamente do Paraná. Pra participar e ficar bêbado. Lá da puta que pariu. Não dá pra ficar bêbado mais perto lá, não? Não tem graça. Bastante. Só quando tem. Então vai lá. Agora tem... E a altura é quase igual. Verdade. Na verdade não é não ficar escondido na sala e não... Pô, até a voz é parecida mesmo. É igual. Gente do céu. Que bizarro. Que bizarro. Bizarro. Acho que desde 2016 em diante, até hoje... Mas você já me assistia? Ou foi depois do louco? Quando eu comecei a assistir o seu dar com dente. Ainda tá, né? O Cossiello tá um armário, né, véi? É. Bombadão. Ele tá parecendo mais com o Cossiello do que com o Cossiello, cara. Do que o próprio Cossiello. Porque o Cossiello tá patola. Não parece com o Cossiello. Bateu. Quer duas? Duas. 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 Ai, pediu. Não pode ficar arrependido. Bateu. Bateu. Olha o Tui. Bateu. Aê. Vai não, pai. Vai não, maninho. No Natal, a gente sempre tem que passar palavras boas. E você é o cara. Pra quê? Pra passar palavras boas. É Natal. O que você tem a dizer pro público aí? Ame sua família. Puxa. Segundamente, ame a seleta. Porque se não fosse ela, o que seria da gente sem bicicleta? Uou! Poético! Alvivaço! Oxi! É esplumante, é? Não, essa é letra! Eu sei, mas ela tá bebendo assim como fosse... Ai! Ai! Bateu a bunda! Meu tio morreu disso daí, velho! Forçou, forçou! Jogou, metade pra fora e metade pra dentro! Efeitos especiais! Ai, velho, essa filha de dois aí, velho! Não, velho! Antes de tudo, já quero pedir pra você deixar o seu like e se inscreva no canal! Eu quero, porra, no mínimo, meio milhão de likes aqui nesse vídeo! E as regras são muito fáceis! Quem mais gol, toma uma! Quem toma, toma duas! E é isso! Essa é a Copa Sulosa! Ainda tá no nosso... Não! Quem é da época? Quem é que lembra? Porque não existe mais! Deve ter um Deus! Quase seis anos já! Que a gente bebeu toda vez que ele bebia e a gente ficou muito louco nesse vídeo! Nojenta! Que bola, Ronaldo! Era o Castanhari, PC Siqueira... PC Siqueira! PC Siqueira! Não, o senhor era muito otário! Peço perdão pelo vacilo! Ixi, já começam assim? E o Júlio! Vamos! Que otário! Dembélé tocou errado! A bola sobrou! E ele... Categoria! Correu pro abraço! 1 a 0 para o time natalino! E aí você vê na repetição... Ó! Ó! Que vacilo! Que otário! Imagina se a narração da Copa fosse assim, gente! Vai ser maravilhoso! Que otário! Que carotário! Babaca! Como é que perde uma dessas? Como é que perde uma dessas? 1 a 0 para o primeiro lance! 2 a 0 para o time branco! 2 a 0 para o time branco! Para o time? É, uai! Nossa! Mas aí é uma só para o cara que fez! Não! É para o time também! 1 para quem fez! 1 para o time inteiro que fez! E 2 para o time inteiro que tomou! Não! É! Olha! Todo mundo está tomando uma! O time que fez o gol está tomando uma! Sim! E o time que fez o gol! Bebe essa e uma! Ah! Menino! Aí vai ter que tomar duas! Porque é o time que tomou o gol! Quase! Quase! Ó! Quase! 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 Já era minha zaga! Você vai mais uma? Não mano! Tem sempre! Eu já fui esse cara! Eu não sou mais velho! Eu não sou! Dependido! Geralmente! Enquanto eu estou consciente eu não sou esse cara! Esse é o problema! Enquanto eu estou consciente eu não sou esse cara! Esse é o problema! Joga fora André! Não! Bater punheta! E meu Deus do céu! Vai tomar, mas... Caralho! Eu estou arrombado! Vamos seguir o jogo! Vamo seguir o jogo! E o tio, dá saída na bola! Ricky recebe, toca na ponta para André, André devolve para Ricky! Ricky toca para Coutinho. Coutinho foi para cima da cara! Ei, ei, sai o nosso! Saiu o caralho! Olha A bozada Ih, roubou a bola Cosselinho A bola não sai, tá ligado? Não, eu neguei que o câmera foi lá pra cima Pra pegar o campo bem amplo Vai perder Vai perder, vai perder Oh, perdeu não Fez um passo contrário Menino Ai A bola sobra É só bater Nas pernas E a bola sai pra lateral A torcida É Tirou tinta Não sei o que tentou Fez nada Jantou 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 Jantada de leve Cartão, velho Cartão Essa bola aí Ela Se ela cair ali Lascou, né? Já virou rotina Já virou rotina Você tem obrigação Você tem obrigação Eita Matou quem tá em... Ai Nossa Já tá bem Eita Lance perigoso, hein? Críticas Do seu próprio time Críticas Essa bola caiu ali Mas já era, né? Né? Ó Que isso Fez uma firula Aí não dá, né? Aí não tem como Nossa Parece eu Parece eu Não sabe pra que lado vai Não sabe pra qual lado vai Fominha, fominha Fominha, fominha E aí não deu Aí não deu Aí realmente com um escanteio desse aí A habilidade que lembra Tchê Ria e Ria, tá ligado? Coisa assim de altíssimo nível Jogador caro realmente Né? Não deu Valeu, valeu Deu o chapéu Matou a bola Levantou a cabeça só um pouquinho Valeu o investimento E fez o passe Perfeito, perfeito Perfeito Perfeito, perfeito Pode comemorar Pode dar cambalhota Pode ser Um carrinho de nada Igual ao goleiro de todo Uma linda jogada do Jota E um gol Mais fácil do que bater punha Autor do gol, beba Uuuuuh Quem deu o passe? Eu Tá jogando demais, mano Parece que nem veio Parece que nem veio Morreu Oh Vixe Rapaziada, deixa o like Se inscreve, compartilha E comenta aqui embaixo O que você achou Tá bonitão, hein Viado Você tá vendo aquela série lá Do filme do Lobisome lá É Tinha ovo É igualzinho aí 2015 Sabia nem fazer piada ainda Ele reclamou que faltou ânimo Não pode faltar ânimo no canal do Júlio Tem que sempre ter muito ânimo, né? Não pode Ele reclamou que faltou ânimo no Júlio? Não pode faltar ânimo no Júlio? Não bebo, crianças Calma! Caralho! 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 Ó, ó, prepara a boca. Tem tudo, né? Tem futebol, esporte, adrenalina, emoção, romance. Falta o que? Intriga, né? Tem música também. Tem música. Por quê? Por quê? Fiquei pra posteridade pra sua filha ver. Sua mulher... Ah, mas a mulher já aceitou. A filha não tem culpa, né? A mulher, ela aceitou o jogo do jeito que é. Tá. Muito importante ressaltar. Dembélé, mais uma vez, ele vai tentar puxar pra dentro e chutou pressionado. Aham, meu filho, com esse tanto de dose, não faz mais nada. Ó, eita! Que isso? Saiu girando, parecendo... A cobrança ali, a cobrança ali pro goleiro. A bola pegou no pé do Jota e matou... Mano... Que frangasso! Aí não dá. Aí não dá. Mas assim, você acha que o álcool foi algo que atrapalhou pra você entregar esse gol? Não, você é louco. Eu tô acostumada a entregar com o... Calma, calma, calma. Isso aí não faz bem, gente. Isso aí não faz bem. Chorou? Desceu a lágrima, não desceu? Ixi Maria! Ô, louco, meu! Uuuh, e ela tomou? Virou o faro! Chupe! Chupe! Mano, eu não vou o caralho. Que exploda. Eu sou natal. Justo. Respira e bebe. Aêêê! E o dedinho? Regole. Pode descer, irmão. Até descer. Desceu? Puxa vida! O Jô, cara do cogumelo. Vai, bebe! Eita porra! Quem mais? Eita porra! Acabou? Acabou não. Não dá tempo de humilhação. O time Ano Novo tenta buscar prosperidade, saúde, esperança. Dembélé, recebeu, ele tá de luva. Mais uma vez, chutou mastigado. Sobrou com o André pra... Aí, perdeu a bola. Gol, 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 gol! Gol, não? Foi não, foi não. Aí, ó. Intriga, é isso. A única coisa que tá faltando. Treta. A outra tava brigando lá no fundo também. É isso. Os caras já estão a milhão. Quem que tá com a bola ali? Eu não tô enxergando. Não sei quem é. Ah, é o Fute Black. Fute Black cruzou, esquilo na bola. Tem toda o corte... Tirou limpo. Opa, foi. O drible deu uma giradinha... Tchimaria! Que confusão afasta, Conselhinho. Cruzamento na área. Todo mundo se posiciona, esquilo! Puta, que pariu. Tá com dor na coxa, hein? Meu Deus! Foi assim que aí, ó. E dá reclama do goleiro. Ele reclama do goleiro. Ele deu carrinho no montinho. Ele deu carrinho na montanha. Lá vem Conselhinho... Ah, não é possível, gente. Nossa! Não é possível. Não é possível. Não é possível. Cara... Tá entregadíssimo isso, velho. Tá entregadíssimo. Olha isso, velho. Olha que passe é esse, velho. Pediu, velho. Que passe é esse, velho. Demorales down, velho. Demorales down. Não existe morales. Não tem. Não tem. Acabou. Ah, quer? Vixe. Ó, tomou um tapão ali. De graça. Essa não vai dar bom, não. Pra galera que vai tomar duas. Tá sóbrio? É possível? Saiu o amarelaço. Eu vi. Uh. Não! 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 Ah, já não tem contagem mais, velho. Acabou a contagem. Acabou a contagem. Acabou tudo. Acabou a dignidade. Acabou o jogo, eu acho também, vai. Falta um gol. Vamos pro jogo. Falta um gol. Tem que ser cinco gols. Tá uma bagunça. Véio. Se o Cossiello vomitou e ele só bebeu de um em um. Acabou. Acabou. Chega. Ô, juiz. Cadê o juiz pra acumular isso? Três. 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 Head trick. Head trick. É música? Quem faz head trick tem que beber três. O do Júlio. Para, para. O que foi? Nem tinha começado. Tinha dois caramelo no banco, velho. É. Tinha dois caramelo no banco, velho. Depois de muita bagunça. Tá achando que seria qualquer jogo? Ó o gol do goleiro. Eu confio nesse goleiro aí, velho. Que isso? Não, velho. De todos os ângulos. O cara na trave. O outro já vira voltando. Eu não gosto de rir quando as pessoas se machucam, velho. Mas é porque foi muito engraçado. Cortou, para, para, para. Oh, cortou. Claro que cortou, velho. Foi uma pancada. Alguém expulsa essa trave, por favor. Tiro, 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 tiro. Tiro, 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 tiro. Bom, eu não sei se a imagem pegou. Não, todas as imagens pegou. Tira, pensa na trave. Cadê, como é que tá? Todas as imagens pegou. Todas as imagens pegou. Pode tirar? Não, não. Tá aberto. Foi mal pela risada. Deu ruim de verdade. Todo legal para o seu rosto é uma merda, né, mano? Eu fico me estindo com o parque. O que será, né? O que será? Nós vamos virar o jogo com uma merda. Não, acabou. Acabou triste. Rapaziada, deixa o like. Não escreve no canal. Não, mas no perfil, você é a história, velho. Bate a cabeça na trave, caralho. Não sei se alguém... Posso bater? Deixa eu bater? Bate o pênalti. Tem que ir no hospital, dá um pontinho. E o Luciano ficou mauzão mesmo, velho. Ficou, ficou triste. Ele tá todo... Não, mas é só um pontinho. Tá, não vou mostrar aquele erro. É, não vou mostrar aquele erro. Ele sofreu o pênalti da trave. Ele sofreu o pênalti da trave. Deixa o like, galera. Vê lá o vídeo original. Tem até uma publi muito da hora que o Cossiello fez lá, no canal original. Patrocina nóis. Tamo aí. Sou eu também. Que sejam mais que o meu tá sendo, tá ligado? E que você não fale, miseravelmente, que você vai lembrar dessa cosplay. Cosplay, o caralho. Que Deus abençoe. Ai! 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 Foi um beijão! Foi um beijão, velho! Que seja um ano cheio de alegrias, né? Ao contrário desses anos que a gente passou, cheio de perrengue... Amém! É, tomara que o ano seja melhor, velho. Começou bem ruim pra nós aqui, velho. É alegria, é diversão, é amizade, é todo mundo junto... E é você, você vai divertir... Não vai melhorar, velho. Não vai melhorar, velho. Fé. 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 Eita porra. Feliz Atal e o Próximo Novo! Foi sozô de família Cossiello. Que divertido. Mas eu tenho saudade deles jogando videogame, velho. Jogando videogame, velho. Não era muito, não. Tacaram fogo no sofá, velho. Caralho, isso da aula. O que eles... O novo vídeo que a gente fez, velho. O que a gente fez, eu nem lembro como a gente terminou. Você foi deitar. Eu saí antes. Você apagou. Eu não dei conta. Eu não sei se tá online esse vídeo. Eu sei que ficou o Kel e o Yuri gravando ainda. Derrubaram a câmera. Que saudade desse vídeo. Era um desafio. Cada... A gente representava um deles. A gente escolheu no início. Toda vez que eles bebiam, a gente bebia também. O mesmo tanto que ele bebia. Bebia. Bebia todo mundo. Todo mundo bebia. Não deu bom, velho. E até a próxima.